Como você pode ver, o copo de ficador está com tempero Acabei de fazer o tempero agora indiano, está com cheirinho muito gostoso Bom, para fazer esse tempero, a primeira coisa que eu uso é a cebola É a base de 100 gramas de cebola picada Não precisa picar pequenininho porque ela vai bater Eu coloco ela primeiro porque ela dá água, então é melhor para dissolver mais rápido Cebolinha, tá? Lave bem lavado, tá bom? Isso aqui eu tenho salsinha Vou colocar assim para você ver E tem coentro, tá? Tem coentro aqui também Então eu coloquei salsinha e coentro com galinhas assim, as pontinhas Porque vai dissolver tudo, tá bom? Então salsinha e coentro, um botinho aí que você vê, vai dar para você Aqui tem 200 ml de azeite Você pode colocar óleo de soja se caso você não tiver o azeite Ou não quiser fazer com azeite Como eu vou usar esse vidro, eu já coloquei no vidro E uma colher de café de sal Antes de colocar os outros temperos Porque esses aqui dão água, então eu preciso de líquido agora Já dissolveu um pouco Agora eu vou colocar o alho Coloquei agora 100 gramas de alho Aqui tem uma colher de sobremesa de orégano Uma colher de sobremesa de urucum em grãos E uma colher de café de alecrim Agora vou usar duas colheres de café de tempero indiano Acabei de fazer no canal Então são duas colheres de café de tempero indiano E agora é só bater Já está pronto o nosso tempero, agora é só colocar no pote Agora é só colocar dentro da geladeira, dá para um mês, está vendo? É um pote, rende bastante Eu coloquei 100 gramas de alho e os temperos que você viu Fica muito gostoso Para mim dá para um mês Pode ficar na geladeira que não estraga Por causa do azeite Ou se você não tem o azeite Ou não quer colocar com azeite Pode colocar com óleo Eu falo para o Только do azeite